Ah, com certeza eu tô grogue hoje. Mas ainda tenho que me arrumar. Primeiro passo, limpar a pele. Ah, isso foi bom. Agora um pouco dessa refrescante água de rosas. Isso sempre me acorda. Ei, vai sair ou não? Por que não tá saindo nada? Tá tudo na minha mão. Deixa pra lá. Vamos para o hidratante facial. Muito melhor. Nada como uma pele macia e hidratada. Uou! Tem o suficiente pra dois dias de creme aqui. Essas unhas se enchem de qualquer coisa. Eu não quero desperdiçar isso. Bem, agora não preciso repetir. É, acabei comendo a lata toda de novo. Não posso jogar o farelo fora. Eu acabei de... Eu não faria isso. Estão indo o celular. Eca! Que nojo! Eu consigo. O que é isso? Ah, nem quero saber. Lembre-se do celular. Parece que tem um mundo inteiro aqui dentro. Um mundo fedorento e cheio de germes. Vou ter que entrar. Tem alguém aí? Não consigo ver nada. Seria ótimo se meu celular tocasse. Não quero morrer aqui embaixo. Isso! Meu doce, inocente celular. Nossa, como senti sua falta. Você tá bem, moça. Ei, não me julgue, cara. Qual é? Ah, nada como uma boa noite de sono, hein? Isso é... Até que você se lembre da festinha da noite anterior. Que raios aconteceu aqui? Hum, parece que o bicho pegou ontem à noite, hein? Pelo menos sobrou um lanchinho pra mim. Hum, bem melhor agora. É hora de limpar essa bagunça. Pronto! Tudo arrumado. Oi, ursinho! Ufa! Peraí. Me esqueci do chão. Ninguém gosta de varrer, mas alguém tem que fazer isso, né? Confetes são divertidos, mas fazem uma bagunça. Acho que juntei todos. Obrigada por terem enfeitado nossa festa. Tem alguma coisa errada com essa pá. Vamos lá, entrem na pá. É impossível! Ah! Parece que estão fugindo de mim. Ah, fala sério. Ok, só mais alguns. Por mais que eu ande, essas coisinhas não entram na pá. Desculpe, gente. Ufa! Finalmente! Ahn... Onde estou? Até onde eu caminhei, afinal? Caramba! Um domingo de autocuidado foi a melhor ideia de todas. Olá, belezas! É melhor eu ir pra cama. Nada de errado em se sentir linda antes de dormir. Hora de soltar o telefone... E apagar as luzes. Ah! Oh! Esqueci de tirar minhas lentes de contato! Ah! Eu tenho que tirá-las! Eu não quero arrancar meus olhos. Bem... Vou ser mais delicada. Não sinto nada. Ah! Não consegui. Tá legal, novo ângulo. Como eu faço isso sem me machucar? Eles precisam ensinar como se faz isso. Vamos lá, dedinhos não falhem agora. Sem brincadeiras. Ufa! Isso não poderia ter sido mais difícil? Unhas estúpidas. Mas veja como são bonitas. Agora o segundo round. Vamos fazer isso. Oh! Isso não foi legal. Que bom que acabou. Algum sangue derramado? Eu vou chamar isso de vitória. Levante-se e brilhe, Lana. Ah! Tô me sentindo linda. Hum... Eu quero passar por isso de novo? Não. Será um típico dia de óculos. Afinal, eles são bem fofos. Ah, esse é um ótimo meme. Não! Minha bateria! É hora de recarregar. Essa ponta foi. Ah! A tomada tá tão longe! Só tenho que... Me esticar. Tomada. Eu vou te pegar. Vou plugar isso! Essa tomada não vai me vencer. De jeito nenhum eu vou sair da cama. Enquanto meu pé estiver na cama, estou ganhando. Tão perto! Quase lá! Ai, não consigo vê-la! Vamos! Que frustrante! Esqueça isso. Vou rebobinar. Tá legal. Vou fazer diferente dessa vez. Essa fita que brilha no escuro vai resolver tudo. É só colocar um pouco de fita ao lado da tomada. Um pedaço em cima, outro na lateral e um embaixo também. Haha! Pegue isso, escuridão! Finalmente! Ah, escuridão, não pode me parar agora. Estou pulgada e carregando. Ah, eu tô com tanta sede! Matando a sede. E agora eu tenho que encontrar um banheiro. Ah, não! A fila vai enorme! Mas eu preciso muito! Só tenho que segurar! Liberou! Agora é minha vez. Hora de limpar o banheiro. O quê? Não! Minha bexiga não vai aguentar! O que é essa luz mágica? Um banheiro masculino! Minha salvação! É isso aí! Eu vou nessa! Ah, certo! Mictórios! Bem, é uma emergência. Deve haver uma maneira de usar isso. Não é justo! Eu só preciso fazer xixi! Espere um segundo. Acho que estou tendo uma ideia. Vou pegar essa garrafa e arrancar o rótulo. Perfeito! Agora, com o estilete, vou cortar uma elipse no centro da garrafa. É preciso ter cuidado com a lâmina afiada. Feito! A peça cortada sai imediatamente. Em seguida, vou precisar de fita adesiva. Vou colocá-la ao longo das bordas. Certifique-se de dobrá-la em toda a volta. Perfeito! Está pronta para ser usada. Só preciso alinhar e... Muito melhor! Essa certamente foi a melhor decisão. Que raios é isso? Oi, Eva! Quem se importa com o que ele pensa? Eu vou escrever uma equação no quadro. Ok. Acho que entendi bem a matéria de hoje. A equação está pronta. Algum voluntário? Madison? Pode vir! Eu? Tá legal. Acho que consigo resolver essa. Peraí! Eu tô presa na cadeira? Eu tô mesmo presa na minha cadeira. Como isso foi acontecer? Vamos lá, maldita saia! Ah, posso resolver a equação daqui da minha carteira mesmo? Claro que não! Levante-se agora e vem aqui! Então tá. Se ela quer que eu vá até o quadro, é o que eu vou fazer. Ah, tá todo mundo olhando! Devo estar parecendo uma idiota. Madison, o que você tá fazendo com essa cadeira? Eu gosto dela, professora. Não, senhora! Assim não! Levante-se! Mas posso resolver daqui mesmo! Eu prometo! Claro que não! Eu mandei levantar! Tá bem! Vou levantar! A minha saia rasgou! Meu sortinho de unicórnio! Todo mundo tá vendo! Olha o sorte dela! A saia dela rasgou! Madison, o que você tá fazendo com esse sorte indecente na minha sala? Espera! Sabe de uma coisa? Não tô nem aí! Meu sorte é uma gracinha! E eu sei como resolver esse problema no quadro! Pronto! Agora vou voltar pra minha carteira! Ah, e ela respondeu corretamente! Impressionante!